Você ama o seu filho? Você já parou pra ver que, por mais que nós amemos os nossos filhos, nem sempre eles percebem? Um dia desses, meu filho mais velho disse que eu não o amava, e eu fiquei surpreso com o que ele havia dito. Então eu li pra ele e perguntei, como é que você sabe? E ele já tinha uma resposta pronta. É muito comum nós chegarmos a uma determinada conclusão por conta de um único fato. E automaticamente nós vamos reagir a essa conclusão. Segundo um experimento de um professor de Neurologia da Harvard Medical School, Álvaro Pascoal Leone, o nosso cérebro não difere a realidade da imaginação. A área estimulada no cérebro quando nós imaginamos algo, quando um estímulo físico real acontece, é a mesma. E por conta disso, quando você imagina um fato e cria aquela realidade na sua mente, o seu corpo reage como se aquilo de fato fosse a realidade. E o meu filho havia percebido que eu tratava a irmã dele, que na época era bebezinho, de maneira diferente da que eu tratava ele. E por conta disso a resposta dele foi, Ai, você cuida mais da minha irmã do que de mim. E ele falou aquilo com lágrimas nos olhos, na cabeça dele, aquilo era óbvio demais pra não ser verdade. Então eu questionei se ele com 10 anos queria que eu carregasse ele no colo pra todo lado, desse mamadeira, depois colocasse ele pra rotar. Claro que não, papai. Uai, por que não? Uai, porque eu não sou o bebê. Ah, então será que eu trato a sua irmã dessa forma porque eu a amo mais ou porque ela precisa de mais cuidado do que você? Ah, é porque ela precisa de mais cuidado. Tá, e você continua achando que eu não te amo, meu filho? Não, papai. Você é mesmo assim. Parece meio infantil a conclusão dele, né? Mas e você? Como você reage quando alguém te diz a seguinte frase? Nós precisamos ter uma conversa. Eu não sei você, mas quando alguém me diz algo parecido, automaticamente eu entro no modo, meu Deus, o que foi que eu fiz? E o pior de tudo é que naquele momento eu tenho certeza do que a outra pessoa tá pensando. Isso pode me deixar com raiva, com medo, apreensivo, ansioso. Mas como é que você sabe que o que a outra pessoa tem a dizer é algo ruim? E como os pensamentos são seus, já que você pode pensar qualquer coisa, por que você não pensa algo bom? Dá o mesmo trabalho de pensar algo ruim. Ou você prefere ficar adivinhando o que a outra pessoa tá pensando e ficar sofrendo antecipadamente? Você já pensou como seria se naquele momento onde você fica tirando conclusões precipitadas e criando essas realidades na sua mente, você falasse por um segundo e se perguntasse, como eu sei disso? E se a resposta começar com eu acho, então você não tem certeza e não faz sentido alimentar os seus pensamentos com história que só existe pra você. Grande parte das nossas conclusões acontecem de forma automática. O cérebro utiliza artifícios chamados vieses cognitivos, que são uma espécie de atalho mental quando nós tomamos decisões. O cérebro tende a seguir certos padrões em determinadas situações e você pode pensar que tá agindo de forma racional quando na verdade você tá reagindo de forma automática. Esses conceitos foram primeiramente apresentados em 1972 no experimento chamado Heuristic and Biases Research Programme, desenvolvido por Amost Varsky e Daniel Kahneman. De acordo com Kahneman, nós temos uma certa tendência a escolher os pensamentos de acordo com nossos aspectos emocionais. Ou seja, numa situação onde normalmente você se sente mal, os pensamentos tendem a seguir essa tendência. Então, quanto mais negativos são seus pensamentos, pior você se sente. Outro viés interessante é da confirmação. As pessoas tendem a pesquisar, lembrar ou notar coisas que confirmem a sua primeira hipótese. E entendendo isso, não é difícil perceber por que o meu filho tava tão certo de que eu não gostava dele. Pouco importava o que eu fizesse pra ele, ele só enxergava o que pudesse confirmar a sua teoria de que eu não gostava dele. E talvez isso seja algo parecido com o que ocorre quando alguém afirma algo como Fulano com certeza tá chateado comigo. Fazem três dias que ele não me responde. Homem, como é que você sabe que ele não tá apenas ocupado? Muito possivelmente, as pessoas fazem essas constatações óbvias porque buscam automaticamente, de forma enviesada, algo que valide os seus pensamentos. E eles alimentam, assim, ainda mais essa realidade imaginária. E há muito tempo eu percebi que pensar dessa forma pode ser muito ruim. E eu criei um hábito de me questionar como eu sei disso. E às vezes eu questiono outras pessoas também. Claro que eu tomo cuidado pra não ser chato. E um dia desse eu cheguei em casa e quando eu perguntei à minha esposa se o meu filho havia estudado, quando ela me disse que não, eu olhei pra ela e... Acreditando, assim, com total certeza do que ele havia pensado pra decidir não estudar, eu fechei a cara e disse Esse menino não estudou porque ele é um preguiçoso. E ele me respondeu Como é que você sabe? E eu não sabia se eu brigava com ele pra me responder daquela forma ou se eu dava um abraço nele. Eu que tanto busco ensinar as pessoas a evitarem tentar adivinhar os pensamentos dos outros, me peguei fazendo o mesmo. E mais uma vez eu percebi como pode ser negativo agir dessa forma. E agora, sempre que eu percebo que eu tô tentando adivinhar os pensamentos de alguém e fazendo um julgamento, eu lembro do meu filho me perguntando Como você sabe? E já que adivinhar os pensamentos alheios pode fazer com que tenhamos reações negativas, quando você realmente quiser saber o que tá passando pela cabeça de outra pessoa, apenas pergunte o que ela tá pensando. E agora eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Você já pensou como seria o seu relacionamento com as outras pessoas e a maneira como você se sente, como isso pode melhorar quando você parar de tentar adivinhar o que as pessoas pensam? Muito obrigado.